Oi gente, eu sou a Natália Rodrigues e eu vim aqui hoje falar pra vocês sobre a minha relação com a Kipling que vem de muitos anos, desde adolescente, da época de colégio. Eu lembro que eu ganhei uma mochila vermelha do meu pai de Natal e essa mochila me acompanhou durante o meu período escolar inteiro e era o máximo, eu amava aquela mochila vermelha, eu tenho ela até hoje. Eu cresci a mochila vermelha, não uso mais, óbvio, mas eu continuo usando Kipling, tipo uma bolsa dessa linda que já tem quase, é mais parecida comigo, não é a mochila vermelha tão adolescente, mas que faz super o meu estilo e eu espero no fundo do coração que a Kipling possa me acompanhar durante milhões de anos aí quanto mais tiver Kipling, mais eu vou continuar usando. Obrigada por existir tantos anos na minha vida, Kipling, um beijo e parabéns por tantos anos de vida no Brasil. Obrigada por assistir! Obrigada por assistir! Obrigada por assistir!